isso é algo que eu tive problemas com isso durante meus anos de desenvolvimento porque não tinha ninguém eu quero que vocês entendam isso isso nos anos 80 não tinha comunidades não tinham grupos de trades não tinha internet não tinham mentores não tinham professores não tinha ninguém você estava completamente sozinho sua conta você e a escuridão ninguém estava tentando te corrigir ou procurar conselhos ou você tinha um trabalho numa empresa e eles só contratavam do ivy college dos estados unidos então eu tive problemas com essa falta de apoio e se essa foi a causa realmente da de parte da minha depressão nos primeiros seis anos de desenvolvimento e isso é um dos das sabedorias que eu que eu vi eu vou por trabalho esforço e recursos para fazer uma comunidade de traders por essa razão eu vou dizer vocês algo que me ajudou a manter indo adiante a apesar dos momentos ruins durante meus períodos escuros eu tentava me lembrar que algum dia eu estar contando histórias sobre isso um dia eu ia estar com outros outros traders bebê explicando para eles como as suas perdas são necessárias algum dia isso ia me servir bem esse período perdedor eu tentava pensar assim perder é necessário você não pode se tornar um master sem perder e todos os bons traders eles eles foram perdedores todos eles grandes perdedores perdedores terríveis e me mantinha me lembrando e isso sempre funcionava e ajudou ajudou a tentar me projetar no futuro e olhar para trás e quando eu era um perdedor mesmo que eu ainda era um perdedor eu me projetava no futuro mentalmente e imaginava falando com outros traders imaginava como outros traders queriam saber como eu consegui e essas essas pegadinhas mentais mentais elas me mantiveram continuando sobreviver aceitar os períodos escuros que estava passando sabendo 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 que era uma construção dia a dia do meu futuro e é o último que eu vou falar sobre esse tópico as últimas duas coisas ler sobre a história de outros traders eu acho que ajuda muito conhecer a minha história ajuda saber que eu dormi em sofás de amigos e para mim era melhor deixar a minha casa onde meus pais estavam porque a minha pressão de não a pressão para eu não fazer trade era muito intensa então eu deixei a casa dos meus pais para ver em sofás de amigos e então conhecer essas histórias te ajudam como o edward é um operador de financeiro me ajudou muito da história do jesse livermore e a última coisa é você sempre tem a mim no final você sempre pode me escrever talvez leve um tempo eu responder mas você sempre pode se contactar comigo sempre pode me escrever sempre pode falar comigo e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma